E aí, estamos aqui no Luísa Queiroz, canal do Júlio Massilva e o blog Panteão do Brasil. Estamos acompanhando aqui no Luísa Queiroz a implantação do asfalto, da camada asfáltica que é uma outra etapa que é o polo compressor realmente dando aí uma... Dar uma firmeza realmente no asfalto e essa comunidade recebendo o grande sonho aqui realmente dos moradores era ter uma pavimentação adequada e agora estão tendo aqui no bairro Luísa Queiroz. E aí os profissionais fazendo aí o trabalho de implantação da camada asfalto. E aí